Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje instalei aqui o Manjaro Linux, essa distro tá quase no topo das distros que estão sendo baixada de acordo com a distro watch, deixa eu abrir aqui para vocês dar uma olhada aqui ó, se vocês olharem aqui ó, ela só tá perdendo para MX Linux, Manjaro tá em segundo lugar, beleza? Pessoal, essa distro, para quem não sabe, é baseada no Art Linux, para vocês que desejarem instalar essa distro, eu recomendo após a instalação, vocês entrarem aqui no no gerenciador de aplicativos, aqui dela, pessoal, aqui eu já mostrei, aqui eu tô mostrando que eu não instalei, acabei de instalar o Simple Screen Record, aqui ó, inclusive eu tô gravando com ele agora, então vocês vêm aqui, pessoal, nesses três pontinhos, e aqui ó, preferências e aqui pessoal, vocês, primeira coisa que vocês devem fazer é vir aqui em Hour, habilitar, já aqui tá, depois vocês vêm Snap também, e em Fret Pack, isso facilita muito a vida de vocês, tá, habilitando o Aure aqui ó, como ele tá feito aqui ó, se você voltar aqui ó, e pesquisar, por exemplo, aqui ó, Google Chrome, aí pessoal, aparece para vocês aqui, o Google Chrome aqui no repositório, aqui ó, Out, inclusive eu já instalei ele aqui ó, ele tá aqui ó, já tá instalado, ele não vem instalado, então você consegue fazer a instalação com facilidade aqui pela interface gráfica, só fazendo esse processo aqui, isso é bem importante, todo mundo que utiliza o Manjaro faz isso, beleza, então é uma dica para vocês aí, se desejarem instalar essa distro, já façam de primeira, primeira coisa a ser feita é habilitar para criar esses três repositórios, beleza, bom pessoal, é o seguinte, essa distro é uma distro bem bacana, aqui em sistema, ela vem com gerenciador de atualizações aqui ó, também você tem que fazer isso aqui logo de início, então ela procura atualização e já faz, como eu disse já em outras, outros vídeos que eu faço, todas as distros elas necessitam de atualizações, depois disso vocês fazerem as instalação de programas, então a primeira coisa que vocês devem fazer é esse processo aqui, atualizar todo repositório, aí pessoal ele atualizou, eu já fiz isso antes tá, mas é para fazer, a primeira coisa que vocês devem fazer é isso aqui, ou pelo terminal, eu não vou mostrar terminal hoje para vocês, a não ser apenas um comandozinho aqui que eu esqueci de falar, eu preciso mostrar para vocês, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir o terminal, aqui no terminal pessoal, só para pegar informação dessa distro aqui, para não dizer que eu não vou usar o terminal, eu vou usar só para a gente pegar informação da distro aqui, então ela é uma, é a Manjaro Linux, é a release dela é a 20.1, ela tá na versão 20.1 aqui e o cod name dela pessoal é Mika, então é a Mika, ou Mika, não sei como chama isso aqui, mas deve ser Mika, beleza? então eu falei que não ia usar o terminal, usei, então aqui pessoal, aqui olha, ela vem com bastante coisa viu, bastante coisas, por exemplo, aqui na parte de sistema, ela já vem com Gparted, que vocês sabem que é um gerenciador de HD, o time shift ela vem também aqui, para você configurar um ponto de restauração no seu sistema, o sistema de restauração, é como se você utilizasse um ponto de restauração no Windows, é a mesma coisa aqui, então vocês podem configurar isso aqui também, para caso de perda, caso de falha de energia, desligar de maneira errada, algum problema, vocês ter a opção de restaurar o sistema, que mais na parte de outros, outros ela vem aqui pessoal, aqui é o processo de instalação de, eu tenho uma impressora aqui, na rede, uma HP aqui na rede, bom pessoal, falei que não ia usar muito o terminal, mas eu vou usar o terminal só para mais um comandozinho, que é o comando da impressora, beleza? Beleza? Então vou dar um Ctrl Alt T aqui, e é o seguinte, para a gente instalar a impressora no Manjaro, pessoal, nós precisamos primeiro fazer isso aqui, sudo pac-s maiúsculo, Manjaro printer, precisamos instalar primeiro isso aí pessoal, bom pessoal, após essa instalação, nós vemos, nós, a gente vem aqui ó, vamos aqui em todos os aplicativos, no caso da minha é uma HP e ela tá na rede, então se for cabo USB é semelhante, mas no caso aqui, aí aqui ó, HP Device Manager, então vamos clicar aqui, e aí ó, Setup Device, no caso aqui ela não é USB, ela tá na rede, e ela tá no cabo Ethernet, na realidade, né? Então vamos clicar aqui, e ela vai fazer uma busca, olha aqui ó, ela já achou minha impressora, o sistema já achou minha impressora, só dar um próximo, nessa etapa aqui pessoal, a gente coloca aqui uma descrição, tipo aí, HP USB, por exemplo, e qualquer coisa aqui, loja, qualquer coisa aqui, só para localização, aí o que acontece, aqui nós simplesmente, adicionamos a impressora, ela pede para fazer um teste de página aqui ó, então se eu clicar aqui e confirmar aqui, adicionar impressora, ela vai imprimir uma página, ó, tá vendo aqui ó, foi adicionada, ó, já tá tudo ok aqui, aqui, e ela já tá fazendo a impressão, dá até para escutar, tá vendo ó, já tá fazendo a impressão do teste de página, beleza ó, concluiu aqui ó, então esse é o processo de instalação de impressora aqui no caso aqui da HP pessoal, no Manjaro, não é um tutorial de todas as impressoras aqui, eu só mostrei para vocês como fazer a instalação dessa impressora em especial, eu posso fazer outro vídeo explicando como fazer de outras impressoras, de outras marcas, beleza, mas aqui o intuito do vídeo não é fazer isso aqui, eu fiz só para, porque meus vídeos, se vocês pegarem aí meus vídeos, para os meus amigos que estão inscritos, já sabe o que eu tô falando, eu sempre faço instalação, quando eu vou fazer uma review de uma distro disso aqui, uma visão geral do sistema, geralmente eu instalo alguma coisa, mas não é o principal, não é o assunto principal aqui fazer a instalação de programas a princípio aqui, beleza, beleza, mas tá pronto aqui a impressora no nosso Manjaro, deixa eu só mostrar para vocês aqui pessoal, o que ela vê instalado aqui, o que ela vê instalado aqui, esse aqui foi instalado agora, eu já instalei aqui nela, simples screen record aqui ó, e também o OBS Studio, instalei o Chrome, instalei o Chasecam aqui pessoal, instalei aqui o Chasecam também, tinha esquecido desse detalhe, então tudo isso aqui no repositório tá, o comando do terminal lá, vocês viram que eu utilizei pouca coisa né, mas por que, porque essa distro ela já traz bastante coisa, os repositórios, os repositórios que vem com ela aí, aqui vem um habilitado, a gente habilitou mais, nós habilitamos mais três, e vocês notaram que é bem completo né, beleza, então que é o seguinte ó, vamos aqui para parte de jogos, para parte de jogos pessoal, ela vem apenas com Steam aqui ó, mas na parte de internet, tirando o Chrome que nós, que vocês viram que eu instalei agora há pouco, ela vem com Thunderbird, ela vem com esse mensageiro aqui ó, um programinha de mensagem né, e com Firefox, na parte de gráfico pessoal, ela trouxe aqui o LibreOffice Draw e também o Gimp, vamos abrir aqui para vocês verem, e é o Gimp mais novo, quem tá saindo do, quem utiliza muito Ubuntu e parte diretamente para essa aqui, vai sentir um pouco de diferença, a princípio vai querer desistir, porque é diferente, os comandos são diferentes, no geral né, mas, então ela vem aqui na parte de gráfico com com o Gimp né, na parte de escritório pessoal, aqui é interessante, é aqui eu instalei o LibreOffice, mas na hora que vocês forem instalar, na hora que vocês forem instalar o sistema, logo no início ele vai te dar, duas opções de pacote Office, ela vai te dar a opção do, se eu não me engano, do FreeOffice e do, se eu não tiver, se eu tiver errado aí vocês me corrijam depois, mas acho que é FreeOffice, acabei esquecendo, FreeOffice e o LibreOffice, que se você traduzir vai dar no mesmo né, mas o programa FreeOffice é outro, só a tradução, que é a mesma coisa né, beleza, então aqui é o seguinte, então ela veio, aqui eu escolhi o LibreOffice, eu vou abrir aqui né, para ver que versão ele veio, aqui instalado, é a 6.4 pessoal, ainda está em inglês, aqui vocês tem que, se vocês instalar, vocês tem que fazer o processo de, tem que baixar o pacote de linguagem para poder correr, para jogar para português, porque ele está em inglês ainda, mas na escolha lá, vocês podem escolher esse ou outro, beleza, o que mais aqui, na parte de educação, veio o LibreOffice Math, e aí nas configurações, é o que eu mostrei para vocês, vocês que, que é o geral aqui né, acessórios, vem com captura de tela, calculadora, editor de menus, as coisas básicas, beleza, mas é uma distro bem interessante, eu vou ser franco com vocês, ainda é bonita, é interessante né, mas eu ainda, utilizo os baseados no Debian, essa aqui é, eu estou testando agora, não fui a fundo ainda, certo, aqui para mudar o papel de parede, é fácil pessoal, é só vocês descer até aqui em configurações da área de trabalho, e aqui vocês tem a opção de personalizar, é, aqui por exemplo, se você colocar aqui em alterar o plano de fundo, a cada, em minutos aqui, ou em segundos, se você colocar aqui em segundo, por exemplo, a cada cinco segundos, aleatório, ordem aleatória e fechar aqui ó, ele vai fazer esse processo a cada cinco segundos, automaticamente, então fica aí pessoal, a dica, se vocês gostaram, da distro aí, eu recomendo, não trocar diretamente o seu sistema, se você já utiliza Linux baseado no Debian, diretamente para esse, eu recomendo que você primeiro faça uma pesquisa, recomendo que você dê uma lida sobre comandos, depois, nessa distro, para depois vocês não ficarem, um pouco perdido, depois que você acostumar com essa distro aqui, eu creio que vocês vão gostar, é por isso que ela tá lá numa segunda né, quase no topo, quase no, é, 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 e no topo né, outra coisa pessoal, aqui no, após habilitar o Hour, Flat Pack e o Snap aqui na Distro, eu esqueci de falar para vocês, eu vou entrar aqui novamente no repositório na loja de programas aqui, e aqui é o seguinte, quando vocês fizerem uma pesquisa aqui ó eu vou digitar aqui o Cadem Live que eu preciso dele para fazer a edição desse vídeo que vocês estão assistindo aí aqui pessoal é mostrado as três, os três pacotes disponíveis, o pacote oficial, pacote Snap e o pacote Flat Pack, entendeu, por isso que eu falei que é interessante vocês habilitar esses esses repositórios, beleza, então das três aqui eu já sei que eu prefiro de cima, então eu vou clicar e instalar o de cima, beleza pessoal, só a dica aí que eu acabei deixando passar, então fica aí a dica eu vou ficando por aqui, só foi mesmo a visão geral do sistema, beleza, se vocês gostaram da Distro aí deixa um like, aqui no lado esquerdo da tela aqui, no meu lado esquerdo aqui pessoal, tem um simbolozinho do pinguim aí, dá uma clicada nele aí, inscreva-se no meu canal, beleza, valeu